Vamos gente! Feliz Natal! Papai Noel passou! Papai Noel! Papai Noel! Feliz Natal! 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 Papai Noel, senta ali! Papai Noel está cansado! Meu Deus! Que saco! Olha aqui! Esperou, esperou! Esperou! Olha aqui! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E agora, entregar o sorvete? Feliz Natal! Aê, Papai Noel! Eu vou ajudar o Papai Noel! Não chora, nossa senhora! Ele tava pulando do carro de casa! Ele demora e chega! Mais uma hora e chega! Hoje é Natal! Pode gravar aí! Hoje é Natal! Vamos te ajudar! Vamos te ajudar! Aê, então bora aqui! Opa, Papai Noel! 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 Esse presente é daquelas pessoas aí que eu falei que não tá aqui! Sei lá, Dani! É... Cauã e Lorena! Não tá com tudo! Aê, Papai Noel! Esse aqui é Papai Noel! Esse aqui é Papai Noel! Ô, Papai Noel! Esse daqui é de uma criança grande! Oh, ho, ho! Olha, olha, Papai Noel! Olha o papai da criança, Papai Noel! Olha o dama da criança, Papai Noel! Olha o dama da criança! 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 É, papai, essa chama chorona! Oh, ho, ho! Alice, Alice! Oh, ho! O, ho, ho, ho! Ah, lá! ...dama, a páginã! É! Oh, ho, ho! Oi, o... É de Cauã! Mais um, nossa, mais um Esse aqui é da Alice Vai Alice Dá uma bate para o Papai Noel, ela está comendo Alice, papai Noel Esse aqui, o dono do presente não está aqui, viu gente O dono do presente não está aqui Você viu o tamanho do saco que ele vem trazendo? Agora, eu vou ajudar Agora o papai vai lá ajudar o Papai Noel O que que acabou? O Papai Noel, lembra que você veio aqui, Papai Noel Escondido de todo mundo, deixou esse aqui Olha aqui, olha aqui, lembra? Olha lá, então entrega para ele Esse aí Você já viu o que isso aqui é? Aí Dá outro abraço no Papai Noel Obrigado, Papai Noel Agora, deixa eu ver Espera aí Tem esse aqui Esse aqui Esse aqui É da Alice É da Alice É da Alice É da Alice Ô, ajuda Tá com medo de Papai Noel Tá com medo aí Você não vai dar um abraço no Papai Noel, Alice? A Maria Clara, essa é da Maria Clara, olha. A Maria Clara, essa é da Maria Clara. 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 A Maria Clara, essa é da Maria Clara, essa é da Maria Clara. A Maria Clara, essa é da Maria Clara. A Maria Clara, essa é da Maria Clara, essa é da Maria Clara. A Maria Clara, essa é da Maria Clara. A Maria Clara, essa é da Maria Clara. A Maria Clara, essa é da Maria Clara.